Salve, pessoal! Hoje nós vamos abordar cinco livros do Arnaldo Antunes, certo? Então seja bem-vindo no canal, se inscreva aí, deixe seu comentário se você curtiu, e de repente você tem a pergunta principal que é, mas o Arnaldo Antunes não é músico? Não é aquele cara que foi do Titã há tantos anos e agora tem a carreira dele solo? Sim, o Arnaldo Antunes é músico, é letrista, é compositor, mas também é escritor. E um dos livros que nós vamos abordar entre esses cinco aqui, o primeiro já, é o NDA. O NDA é um livro que é difícil de você achar nas livrarias, hoje em dia é publicado pela Inuminuras, mas, cara, é um livro brilhante, porque o Arnaldo, ele traz aqui já a construção do que viria a ser a poesia concreta brasileira. Essa poesia concreta brasileira, ela já é inaugurada pelo Haroldo de Campos, Augusto de Campos e o Décio Pignatari. Pô, foi os primeiros poetas concretos? Não, não foi os primeiros poetas concretos, mas são os caras, mano, que eclodiram o negócio, são os principais, tá ligado? Então, é muito legal se você puder, de repente, estudar esses autores, vale muito a pena. Aqui, logo no início do NDA, o Arnaldo traz, nenhuma das alternativas me atrai, nem a lua que brilha, nem a folha que cai, nem a fome da filha, nem o nome do pai. Então, se você quiser emergir direto numa poesia concreta, bem construída, bem feita, bem pesquisada, né, bem celebrada, esse é uma ótima indicação. Inclusive, porque o Arnaldo usa fotos, né, ah, mas são fotos comuns? Meu, nada do Arnaldo Antunes é comum, tá ligado? Ele põe várias fotografias, mas todas elas têm uma incursão muito grande na palavra, ele mexe realmente com o concretismo, né, tem uma que tem uma lixeira, assim, e tem a palavra em cima, que combina exatamente com o lixo. Então, são coisas bem interessantes que ele faz. O conceito do livro também é todo interessante, né, mano? É a primeira indicação que eu dou desses cinco livros. O Arnaldo, pra quem não sabe, tem um papel muito importante na minha vida também. Foi através dele que eu descobri a poesia concreta, foi através dele que eu mudei o jeito de eu fazer poesia. Eu escrevi umas poesias românticas no começo, ali, quando eu tinha uns 12, 13 anos, o cara vai estar à idade do Arnaldo, né, falando assim, né? Mas depois que eu descobri o som do Titãs, comecei a ouvir Titãs e tal, eu vi o jeito que ele escreveu diferenciado, e comecei a acompanhar um pouco a carreira dele. Eu gostava muito das letras, né, que ele escrevia dentro do Titãs. E aí ele escreveu, ele lançou um CD poético, diferenciado em carreira solo, ainda dentro do Titãs, que chamava Nome. Esse CD vinha com livrinho e vinha com VHS. E eu fui lá e comprei, né, o CD, o VHS, o livrinho, e, cara, ali me despertou pra poesia concreta. Foi onde eu comecei a correr atrás. Eu já tinha visto poesia concreta do Arnaldo Antunes, claro, num livro de escola, mas não me atraiu, assim. O professor deu de matéria, eu olhei e falei, nossa, um poema diferente. Mas eu registrei o nome, Arnaldo Antunes. Tava lá no livro esse poema. E depois eu fui acompanhar no Titãs, e aí, quando ele lançou o nome, eu falei, meu, isso aqui tem tudo a ver, é o que eu quero fazer. É uma mistura da poesia com a imagem. É um trabalho bem interessante musical dele também. É o primeiro CD dele solo, né, o que muitos consideram o primeiro solo. Bom, eu vou indicar agora aqui o segundo livro, né, desses cinco. Esse livro aqui é um livro também que vocês vão ter que correr um pouquinho atrás. É da Companhia das Letras, e eu vou deixar o link dos livros que eu achar nas vendas, eu vou deixar o link aí embaixo. Então, quem quiser, depois é só clicar, que aí fortalece o canal também, né, quem clicar pelo link, certo? Agora aqui, ninguém precisa de si. Olha o título, mano. E tem um poema aqui que eu queria ler um trechinho pra vocês. Quando alguém perguntar como vai, responder tudo bem. Mesmo que tudo não esteja bem, Quando alguém perguntar tudo bem, responder tudo bem. Mesmo que não esteja, tudo bem. Ou melhor, quando alguém perguntar tudo bem, repetir tudo bem. Como se perguntasse também. Então, cara, é uma indicação muito legal, porque é um livro que eu garimpei, né. Eu tenho uma coleção do Arnaldo, assim, de muitos, muitos exemplares. Alguns relançados, alguns de outros países. Eu realmente gosto e acompanho a carreira dele muito, em termos literários, em termos de poesia, né. E esse livro aqui, Agora que Ninguém Precisa de Si, já é uma desconstrução do próprio título, né. É bem interessante. É da Companhia das Letras, certo? Agora, vamos pra uma parte que o Arnaldo Antônio, às vezes, não é tão reconhecido. Que são os prefácios, os pós-fácios, as participações, né. O Arnaldo Antônio também tem esse livro aqui, ó. Outros 40. Esse livro aqui é organizado pelo João Bandeira. Que, inclusive, tem um prefácio do João Bandeira aqui, bem legal. Falando que o Arnaldo andava de mobilete. E ele trombava o Arnaldo na subida, tal. Então, é bem legal. Claro que essa arte aqui, né, mano. Não preciso dizer que é feita pelo Arnaldo também. Ele tem essa coisa das desconstruções das palavras. De mexer com a caligrafia, né. Muitas vezes que eu ia na casa dele, porque eu tive esse orgulho aí de ficar amigo dele. Depois de declarar em tantos lugares que eu era fã dele e tal. E quando eu lancei o Capão Pecado, ele veio atrás de mim. A gente acabou se conversando. E ele falou, não, vem na minha casa, tal. Traz uma letra aí pra gente compor junto. E a gente tomou aquele dia, acho que uns 20 expressos. Ele tem uma máquina italiana de café expresso, rapa. Que a gente ficou lá tremendo e falando de poesia. E no final, começamos a compor uma letra junto. Que depois saiu no meu disco aí de 2003, né. Mas, voltando ao assunto principal, Outros 40 é uma forma de você entrar na palavra mesmo. Na palavra escrita, né. De uma forma que você possa se aprofundar nos pensamentos dele. Então aqui tem muito prefácio de disco. Por exemplo, esse texto aqui foi para o livro Absolute Latin America. Tá ligado? Ele foi feito em 2002. Então é um texto que é difícil você achar até na internet. Babilakis. Aqui tem participação até, por exemplo, do CD do Planet Ramp. A abertura que ele fez do CD. É um livro que eu indico se você quer entrar na prosa, né. É um livro de prosa. Então, além de ter o talento da música, o talento da poesia concreta. O cara vai para a prosa também e manda muito bem. Certo? É a nossa terceira indicação, né. Vocês sempre sabem que eu dou mais uma indicação a mais. Então são cinco. E eu trouxe uma final para arrematar tudo. Beleza? Agora, o Tudus. Um dos trabalhos mais emblemáticos do Arnaldo. Esse livro aqui é um livro que também é da Iluminuras. Eu não sei se ainda continua pela Iluminuras, mas eu vou deixar o link aí no canal para vocês acompanharem. O Tudus também foi uma busca, gente, esse livro aqui. Ele traz uma parte visual que eu gosto muito, que o Arnaldo constrói. Sempre ali no computador dele, né. Ele vai mexendo com as letras. Então, assim, eu já cheguei na casa do Arnaldo que ele estava no chão, fazendo caligrafia no chão, com tinta e papel, uns papéis gigantes, tá ligado? E já cheguei também na casa dele que ele estava lá no computador, brincando com as palavras, fazendo essas bagunças aqui, ó. Que depois você vai ler e tem um sentido tremendo. É um livro que você revisita muitas vezes. Então, muita gente chega em casa e fala, nossa, que exagero essa coleção do Arnaldo aí. Olha o tanto de livro. Eu falei, não, mas pode olhar que estão todos gastos, ó. Estão todos amarelados. Porque, realmente, eu revisito muito a obra dele, né. Para quem não conhece pessoalmente também, o Arnaldo Antônio é uma pessoa muito generosa. Eu, quando eu cheguei nele como fã, falei, meu, eu estou fazendo umas poesias que parecem com as suas, tá? E ele, não, é isso. Um constrói o outro, a gente se reconstrói, se espelha. Eu também tenho as minhas influências, então também uso as minhas influências. Então, pô, é um cara que podia falar, não, faz o seu aí, né. Está muito parecido com o meu. Mas não, cara. É um cara que, realmente, é um dos poucos que vale a pena, né, você conhecer, além de ser artista. Porque eu vou falar para você, rapaz. Eu tenho um artista que é melhor você manter distância, tá ligado? Não vale muito a pena você se aproximar também, não. Mas, nesse caso aí, foi uma honra muito grande, né. Poder conhecer uma pessoa que eu admirava ali no barraquinho da minha casa, no Jardim Comercial. Muitas vezes eu ia para a padaria, voltava de noite, aí ia ler um poema dele para poder me fazer companhia ali. E depois você poder andar com o cara. Ele fez questão de vir na minha casa, inclusive. Falou, não, quero conhecer sua casa, quero conhecer sua instituição. Veio na ONG, veio conhecer meus amigos. Falou, ó, você cita tal e tal cara. Eu levei ele no Negrete, tive que levar no Maurício. O cara foi na casa de todo mundo, mano. Tá ligado? Então, realmente, é... E depois você volta com o texto mais alegre, né. Além do cara ser bom no que faz, né. Porque eu sempre digo, você não precisa ser melhor em tudo. Mas no que você se propõe, pelo menos seja bom, né. No que você se propõe. E esse aqui é o livro que, assim, eu recomendo... Se você não tem nenhum, vai atrás das coisas. As coisas é um livro do Arnaldo Antônio, eu acho que é o mais vendido de todos. Indicado em escolas, amigo passa pra amigo. É o livro mais reconhecido dele, de poesia concreta. Por quê? Porque nesse livro aqui, ele conseguiu trazer uma ideia única. E esse trabalho aqui, ele depois monta uma historiografia no trabalho dele, assim, sabe. Monta uma narrativa em todo o trabalho dele. Claro que tudo que eu mostrei pra vocês aqui, é um diferente do outro. Mas, depois das coisas, realmente ele encontrou um caminho, assim, de dizer. E dentro desse aqui, tem um texto. Que ele até faz uma música depois, ele chegou a lançar essa música. Que é... O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é passo do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. E o pescoço é barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. E aí, continua. E é interessante você conhecer esse livro. Porque esse livro é como se fosse uma resposta, né. De uma criança perguntando pelas coisas. Inclusive, ele fala isso. Que isso aqui são respostas pros filhos dele, né. A água molha porque não sabe cuspir. Quando o filho falou, pai, por que a água molha? A água molha porque não sabe cuspir. Então, assim, pra você que tem um filho em casa, cheio de perguntas, uma filha, né. E quer responder, o livro aqui é uma ótima arma, né, mano. O que é uma ponte? A ponte é onde chove o rio embaixo dela. Olha só que interessante, né, rapa. Então aqui, quinta obra, certo, que eu apresentei pra vocês. E eu vou trazer aqui a última, né. Que não tá dentro dessas cinco, mas que eu achei necessário apresentar. Esse aqui é o parrudão, tijolão monstro. Eu fui atrás na época, mano, pensa você trabalhando, né. Ganhando um salário mínimo e você ia atrás num livro desse aqui. Mas esse aqui eu tive que adquirir. São poemas, letras, ensaios, caligrafias, entrevistas e mais os inéditos do Arnaldo. Então é um compêndio, ó. É como se fosse, aí o pessoal chama dos quadrinhos, um ônibus, né. É um ônibus, né. É a mesma coisa, ó. Esse trabalho aqui, ele junta também algumas partes fotográficas, que sempre tem um sentido muito grande, né, dentro do trabalho do Arnaldo, né. Então se você de repente falar, ah, eu quero ler, quero ter um livro que compende muita coisa do que o Ferraz falou aí, ó. É esse aqui. Esse aqui é o trabalho de desenhos do Arnaldo. Então, tem muita coisa interessante aqui, cara. Se eu for mostrar pra vocês dois corpos ou mais no mesmo espaço, que é outro livro dele brilhante. Inclusive, Rafa, pra deixar bem certinho aqui, além dessas cinco indicações e desse último, dos seis, ele tem uma bibliografia muito vasta, vale a pena acompanhar, tá bom? Então, bom, essa foi a minha recomendação de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né. A gente tá chegando perto do Natal aí, de repente você quer dar um presente pra alguém, já dá um livro do Arnaldo, que vai ser um livro que a pessoa fala, mãe, esse cara me deu um livro do Arnaldo Antônio, mas o cara é inteligente. Então tá me chamando de inteligente também, já tem essa moral, certo? Além de ser um cara super conhecido na música, tudo, mas é pouco conhecido no que deveria ser mais conhecido, que são as palavras, né? Ele é um cara muito importante na construção das palavras. O artista Arnaldo Antônio, o homem Arnaldo Antônio, ele tem um cuidado muito grande, ele tem uma labuta muito grande com a palavra, e isso merece ser reconhecido, né? Além do dom artístico de desenhar, de escrever, de compor, ele merece ser reconhecido esse trabalho com a sua ferramenta. Afinal, se você é um escritor ou não é escritora, você tem que ter esse detalhe com a sua ferramenta, que é a palavra, tá bom? Então, até breve, um grande abraço, axé!